Mari Fernandes Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que você é um príncipe encantado No conto de fadas que tu foi fazer Então não me disse Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mari Natanzinho falando de amor Tá falando de amor pra mim, Natan? Pelo amor de Deus Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser a tua princesa O conto de fadas que tu foi fazer Cê esperava o quê? E como que você é um príncipe encantado Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mari Natanzinho falando de amor Vem Fortaleza É o Natanzinho Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar Pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito em me virar Com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito No seu amor de menos Mas coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Lua, Santana, Belo Horizonte Isso é Cleide Romário, rapaz De ter amado muito O seu amor de menos Mas coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Se é louco essa moda, rapaz O dia que cê deu a louca, quis a vida louca Dispensou minha boca e quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim É que às vezes nem acaba, o beijo nem compensa Que os pega é fai e o corpo até dispensa Aí que a saudade entra, aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender, não te atendendo Você vai chorar, chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Não, não me esquecerá Não, não me esquecerá É mais ou menos assim É que às vezes nem acaba, o beijo nem compensa Que os pega é fai e o corpo até dispensa Aí que a saudade entra Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender, não te atendendo Você vai chorar Chorando cê vai perceber Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Vem comigo, vem comigo Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender, não te atendendo Você vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerás Não, não me esquecerás Não, não me esquecerás Fala pra ela então No dia que cê deu a louca Quis a vida louca Desperçou minha boca Quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim Cê acha que eu não sei Que você tá Acompanhando a minha vida Toda nesse celular Amor, tu vai rodar Tuas amigas tão mandando direct Sem parar cê terminou Foi, cê solteirou Foi, achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair A outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Cê acha que eu não sei Que você tá Acompanhando a minha vida Toda nesse celular Amor, tu vai rodar Tuas amigas tão mandando direct Sem parar cê terminou Foi, cê solteirou Foi, achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair A outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Cê terminou Foi, cê solteirou Foi, achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair A outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade Você é moedo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento mais Não acho alguém no nível Só acho que eu vou ligou pra ti Mas nada paga a minha saudade Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te judei Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te judei Eu te judei Quando a raiva tava no ar Eu fui um troca A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar Eu te judei 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 Minha saudade De amor faz a falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Desde que a gente terminou ela não namorou mais Porque você não é, né? Deve ser porque você vacilou pouco com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar e nunca ia fazer sem o olho chorar Pois é Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriguei E pode me chamar de otário eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Ela pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra macramatizar Ela pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra macramatizar Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriguei E pode me chamar de otário eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra macramatizar Ela pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra macramatizar Fui lá e traumatizei Pronto, descobrimos Como o insegura nasce Israel e Rodolfo Falando de amor Terminou Terminou, espalhou Pra todo mundo Encheu a boca pra dizer Que tá feliz e me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mão dada Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe pra voltar por cima Indo água abaixo, assistindo a mim Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra farrador Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Israel e Rodolfo Marinho Fernandes Mas o assunto fui eu Aparecendo de mão dada As contrapas Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe pra voltar por cima Indo água abaixo, assistindo a mim Pra cima Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra farrador Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde E pra minha sorte Pão que late não morde Pão que late não morde Mari Fernandes Linda demais! Desconfiei dos seus amigos Dos meus, de todos Até pensei Será que eu não tô sendo escroto? E ao mesmo tempo Tem o tempo que seu beijo anda meio xoxô Na cama é três minutinhos Sem virar de lado caindo de sono Quando eu perguntava me chamava de doido Quando não falava ainda começar de novo Ela falou, acho, achei Sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apretei um pouco, cê entregou ligeiro Cancei o dia, a hora E se não bastasse até o nome do companheiro Cê cantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente, som Não teve grito, nem rolo, nem nada Não teve grito, nem rolo, nem nada Apretei um pouco, cê entregou ligeiro Cancei o dia, a hora E se não bastasse até o nome do companheiro Cê cantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente, som Quando eu perguntava me chamava de doido Quando não falava, ei, vai começar de novo Ela falou, acho, achei Sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apretei um pouco, cê entregou ligeiro Cancei o dia, a hora E se não bastasse até o nome do companheiro Cê cantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente Quero ouvir só vocês, só vocês, vem Não teve grito, nem rolo, nem nada Apretei um pouco, cê entregou ligeiro Cancei o dia, a hora E se não bastasse até o nome do companheiro Cê cantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente, som Faz uma mágica aí pra gente, som Faz uma mágica aí pra gente, som Odear Jungle 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 Mari Fernandes Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? 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 E como que eu vou ser a tua princesa O quanto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação valhou Eu falava, toma e não escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É amar um atezinho para o mundo de amor Vem, Fortaleza Era gostoso, mas você se apaixonou